A gente conseguiu sensibilizar mais a população novalimense sobre a importância da atividade física. Eu acho que beneficia a cidade inteira, então é menos pessoas indo para as clínicas, menos pessoas precisando de remédio. E as crianças passam a ter uma melhor inclusão, um melhor aproveitamento do seu tempo, sem ficar no office do dia a dia. Ajudando a criança a desenvolver o seu intelecto. No programa tem muitas coisas legais, que dá para incentivar muito a criança. Eu acho que é isso, tirar as crianças e os adolescentes que num momento podiam estar fazendo coisas erradas, mas não estão aqui aprendendo a fazer capoeira. Ajuda a fazer novas amizades e eu ocupo a parte da manhã aqui e a tarde eu estou na escola. Pois além da gente brincar e se divertir, a gente pode ter uma profissão no futuro. Hoje esse movimento, esporte em ação, está entrobando toda a parte da atividade física. Então a população só tem a ganhar.